Oi pessoal tudo bem com você vamos para mais uma receita top hoje que rende bastante e limpa tudo aqui nessa bacia eu tenho 4 litros de água em temperatura ambiente 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio vou mexer até que dissolva tudo por concreto essa água fique totalmente transparente pessoal hoje nós vamos fazer o cloro em gel eu estou precisando porque a área o piso da minha área gourmet tá encardido e o piso da garagem também a gente não pode descuidar né a hora que começa a encardir e se acaba o cloro em gel já tem que fazer de novo para lavar aí desencarre o piso do banheiro piso branco e desencarre também louças do banheiro e também pano de prato pano de chão também é ótimo mas tem que ser aqueles pano branco tá que não se não ele mancha né porque o nome já é cloro em gel né eu vou reservar agora vamos para o segundo passo aqui eu vou pôr 300 ml de óleo o óleo pode ser usado mas livre de gorduras animais pode ser óleo de fritura de pastel de batata de mandioca de coxinha 200 ml de álcool estou usando o álcool etanol mas pode ser o álcool 70 por cento que dá certo também vou mexer aqui para misturar bem o óleo e o álcool para que fique bem homogêneo pessoal não esqueça de usar óculos luvas máscara e fazê-lo em lugar arejado longe de criança e animal doméstico é necessário usar tá agora que já misturei bem aqui o óleo e o álcool eu vou pôr aqui eu tenho quatro colheres de sopa de soda em escama 99 por cento eu deluí em 100 ml de água vou pôr aqui aos poucos e já vou mexer e ele já vai mudando de cor porque a soda é de boa qualidade e o álcool também etanol ele dá a massinha mais rápido que eu vou fazer aqui em ponto de traço que é fazer aquela massinha bem seca olha que já escureceu já que vai virar massinha pessoal não tem erro assista certinho do começo ao fim para não dar errado tá faz certinho passo a passo e dá super certo aquele que ele deu o ponto de vela é quando ele dá essa nata assim ó que a gente ergue ele não cai da colher mas nós vamos levar esse aqui o ponto de traço deixa a massa bem sequinha é super rápido ali eu já tenho a água já começando a ferver ali no fogão coloquei ali um litro de água vou mexendo 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 que já vai secar quanto mais mexe mais ele vai ficando sequinho a hora que dá aquele ponto lá de vela já não tem perigo de de dar errado mais tá pessoal porque quando dá o ponto de vela ele já só bonificou então quem quiser por a água naquela hora pode colocar que já dá certo tem gente que coloca água fria quando ele está em ponto de vela eu só fiz uma vez com água fria ele deu certo mas eu não me sinto segura eu não me sinto segura é colocar água quente nem que seja um ponto de vela mesmo na hora de fazer na hora dessa parte aqui da soda eu gosto sempre de mexer também uma vazia pequena depende né tem gente que gosta que gosta mas eu gosto da pequena eu acho que vai mais rápido olha já secou já ficou essa massa aqui bem bonita já desliguei o fogão vou pôr aqui a metade aqui ó um litro de água já coloquei a metade do litro de água vou mexer agora eu já ponho o resto água quente é para dissolver tudo aqueles gruminhos né que a gente fez a massinha aí a gente pega a água quente a gente coloca aos poucos quer dizer eu coloquei a metade depois fui colocando até que ele dissolve tudo olha aqui que lindo que ficou ele tá bem grosso agora eu vou pegar essa água aqui que colocamos o bicarbonato e eu vou pôr essa bacia aqui despejar de uma vez e mexer e mexer e a gente coloca assim de uma vez ele já dá aquele choque térmico e já fica grosso olha que lindo agora eu vou pôr 300 ml de detergente estou usando o cloro em gel ele é branco né por isso eu usei o cloro olha que de pôr aqui ele até ficou mais branco ele tava bem amarelinho agora eu vou mexer bem aqui por último de tudo a gente coloca o cloro agora vamos pôr 150 ml de cloro eu estou pondo essa quantia porque esse aqui é o cloro puro é o hipocloreto de sódio se vocês for fazer com a água sanitária dá certo também mas pode colocar mais tá pode colocar até 500 ml para ficar bem forte estou pondo aqui e vou mexer bem agora olha como ele engrossou bastante e clareou mais também eu vou mexer aqui aproximadamente uns 3 minutinhos e vou deixar descansar por 12 horas olha a grossura que está isso aqui a hora que descansar ele vai engrossar ainda mais aí que ele vai virar o gel pessoal eu deixei aqui o nosso cloro descansar nosso cloro em gel descansou por 12 horas olha que lindo que ele ficou eu não vou mentir para vocês pessoal eu coloquei o idta aqui tá eu coloquei uma colher de chá em 100 ml de água e mexe bem daí que ele ficou assim transparente mas se não tiver não tem problema tá olha como ele ficou bem gel agora eu vou pôr uma essência vou pôr essência dama da noite para ele ficar bem perfumado vou pôr uma tampinha dessa aqui mas se vocês não tiver não precisa tá é só para perfumar mesmo nosso cloro em gel para não ficar com o cheiro do cloro na hora que a gente coloca a essência ele acaba a transparência ele fica turvo mas depois é só ir mexendo que ele volta a transparência novamente ó não pode se desesperar na hora da essência tá se for colocar e ele turva fica leitoso mas depois vai mexendo mexendo que ele vai voltando olha que maravilha que ficou e aí 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 foi isso aí então pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau e aí